O Banco Nacional de Angola aplicou uma multa no valor de 126 milhões de quanzas em sanção pecuniária aos bancos BAE, Millennium e QEV por violação e desacato à orientação do Banco Central. A sanção mais pesada foi para o Millennium Atlântico no valor de 56 milhões de quanzas pela inobservância das regras e procedimentos para a execução de operações de transferências interbancárias em moeda nacional. Já o BAE violou o prazo regulamentar para a execução de operação de transferência interbancária em moeda nacional, bem como o prazo para a apresentação de informações relacionadas à reclamação apresentada. Por isso, viu o regulador aplicar uma multa de 40 milhões de quanzas. Ao QEV foi aplicada uma multa de 30 milhões de quanzas por observância de regras de registro especial e pelo não acatamento de determinações específicas do BNA estabelecidas na Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras.